Humberto, mais uma prova concluída, pode-se dizer que é concluída com sucesso? Sim, totalmente. Não há provas perfeitas, já é uma velha máxima que existe, mas acho que temos aqui mais uma vez uma prova de excelência, temos subido de ano para ano o nível, a qualidade está à vista. Acima de tudo, estou muito satisfeito. Mudámos, damos uma volta de 360 graus ao traçado da pista, com algumas limitações por causa do incêndio e acho que foi a nível segundo que os pilotos nos sentaram a transmitir, talvez a mais bem conseguida. Zonas muito rápidas, zonas lentas, tivemos sol, tivemos chuva, tivemos lama, portanto, só faltou foi novar. Portanto, acho que no ponto geral, a nível da organização de tudo que revés, sempre com aqueles pequenos rasos, que é típico, principalmente a nível da parte da FMP, portanto, faz parte. Houve também um ou outro acidente, o mais grave, mas pronto, aqui Beja também tem, acima de tudo, aqui, portanto, quando há um acidente, regras, são um bate-se de pressa, mas, no tempo geral, portanto, tudo está excelente. Um dos objetivos que pretendiam para este novo circuito era dar a oportunidade aos pilotos e a quem tem a oportunidade de ver, através de casa, as belas paisagens que o Beja tem para oferecer? Sim, isso faz parte, como é lógico, Beja, todo o Baixo Alentejo, normalmente as pessoas têm aquela imagem amarela. A gente, ao fazer a prova nesta altura do ano, final de Fevereiro, início de Março, a paisagem é totalmente verde, é diferente, é o outro lado do Alentejo. E acho que isso temos estado a transmitir, estou muito satisfeito também a nível público, acho que este ano, quando tivemos as piores condições climatéricas, passámos por outro patamar, é que ao longo dos 140 quilómetros estava repleto de público, portanto, foi um sucesso tremendo, que era aquele espaço que temos estado a dar, para o Alentejo, era uma prova que não tinha o carisma, como Porto Alegre ou Arrequenhos, e acho que subimos também a esses patamares, portanto, a prova tem sido considerada a nível da FPAG a melhor prova do campeonato, é difícil, portanto, ao sermos a primeira prova, portanto, tentamos elevar sempre todos os anos o patamar, e aí conseguimos também, isto um dos objetivos é que, dizem, temos os melhores campeonatos nacionais a nível mundial, todo o terreno, e isso obriga-nos a nós, organizadores, a prender uns com os outros e a levar a modalidade para a frente.